Eu estou aqui com o Thiago Tavares, estamos aqui no hall do hotel aqui em Gramado, acabamos de sair do WFC, o fuzil aí, que o Batman lutou, fazendo a primeira luta, que ele está fazendo parte da tua equipe aí. Não, na segunda, na segunda, ele ganhou do Ari Marcel, que lutou hoje com o Tomar Fogão, ele não colteou o Ari Marcel, foi a primeira luta, ele não colteou o Ari Marcel no Nitrix, que teve há um mês e meio atrás, ele está com o card bem, o card está com uma agenda bem cheia agora, a gente está com mais três lutas marcadas para ele, entendeu? Tá bom, tá bom, estou com mais outros meninos também, muito bom lá, Nazareno Malegari, que tem nove lutas invicto, tem o Pedro Ribeiro, campeões pesados, Pedrinho, 130 quilos, quatro lutas invicto também, o pessoal está treinando bastante, o pessoal é dedicado, é bom porque, não que eu seja um exemplo, mas eles me escutam muito, eles treinam muito, isso é muito bom, isso é muito bom. Os meninos são muito dedicados, entendeu? O bate, a mesa, hoje particularmente ele não lutou bem, infelizmente ele não lutou bem, sentiu um pouco o clima, ele viajou, não dormiu bem, entendeu? Mas enfim, ele não rendeu o que a gente esperava, mas o importante é mais uma vitória, entendeu? Ele venceu de novo, isso que é importante, né, cara? Mais uma luta no cartel dele, dez lutinhas invicto, agora tem mais três lutas agendadas, até dezembro tem três lutas agendadas, ou seja, se Deus quiser até o final do ano ele está com 13-0, daí vai, quem sabe ano que vem ele está aí em Vento Grande, ele junto com o Nazareno, são as minhas duas próximas promessas aí, o Nazareno vai ter luta até 66 quilos, é um monstro, os dois são meus dois principais treinos em Florianópolis, entendeu? Eu junto com o meu professor, também tem um cara muito bom que é o Daniel Mexicano, que recentemente ganhou do Jadson Costa, o mexicano é muito bom, já ganhou do Henrique Melo, que pô, que não dispensa comentários, o Henrique Melo é muito bom, né? Em resumindo, a gente está treinando bastante, é uma equipe pequena, a tacaria, a tac dupla é uma equipe pequena, mas o pessoal é muito na união e o pessoal treina muito, isso é muito bom. Jaguinho, explica um pouquinho, você é da tac dupla, aluno do Murilo Ruto, mas representa a TT, e montou agora um time também, a Tavares Chines, como é que funciona isso tudo? Você treina também com o Tunicão, o que? O que acontece? O Tunicão, ele foi o primeiro cara que trouxe o Juts para Santa Catarina, entendeu? E o Tunicão é o professor do Murilo Ruto em Santa Catarina, o Murilo sempre quando esteve no Sul, ele quando estava no Rio, ele treinava lá com o Bolão, quando ele estava no Sul, ele começou a treinar Juts com o Tunicão. O Tunicão é tipo, digamos que ele é o mestre dos mestres, ele é o mestre do meu mestre, entendeu? E o Murilo não pôde vir só a semana, não deu o Tunicão, não, eu vou. Daí ficou amarradão, a gente ficou feliz com o mestrão aqui, o Tunicão aqui, ficou maravilhoso. Em relação, eu não estou montando o meu time, a academia está aqui dupla, sempre teve um pessoal que lutou na Vale Tudo, o mexicano lutou, começou a lutar Vale Tudo primeiro que eu, entendeu? Tem o Nazareno, já está com nove lutas, o Batman chegou lá na nossa academia, que ele se mudou para lá, a mulher dele é de Florianópolis, se mudou para lá, chegou lá na nossa academia, pedindo para treinar. Pô, foi uma das melhores coisas que aconteceu, que ele é muito dedicado, ótimo treino, bom, humilde, entendeu? Respeitoso. O Batman, sinceramente, ele é incrível, que parece que a gente se conhece há anos, porque o bichão é um entrosamento ótimo, o bichão só treina, companheiro, entendeu? Muito bom. Tem o Nazareno, que, pô, o Nazareno é o meu filho em Florianópolis, é o meu filho de 21 anos, ele tem nove lutas invicto, o bichão é um monstrenho, cinco por nocaute já, inclusive agora ele está com duas lutas de boxe também, acabou de nocautear o campeão estadual de boxe, ele resolveu estrear no boxe, fez uma lutinha, a segunda luta ele nocauteou o campeão estadual de boxe, e resumindo, estou com os nossos professores de luta em pé, que são muito bons, né, que é o Peu, que dispensa comentários, o Brasil inteiro conhece ele, e o outro é o Kevin, que é o Edmil, o Souza, que é da Bahia, tem 40 lutas de boxe, ele era aluno do Kelson Pinto e do Dória, entendeu? Ele que puxa na parte de boxe, o Peu de Moetai, resumindo, cara... Mas só mais perto da luta que você vai pra... Exatamente, exatamente, o que acontece, sempre em véspera de luta, um meizinho, eu vou pra America Top Team, porque lá o treino é mais completo, entendeu? Lá tem mais sparrings, tem o Gesias, tem o Mike Brown, tem o Danilo Indio, o Monstro, daí o que acontece, o sparring lá é mais rico, entendeu? O Yuri, o Danilo, daí resumindo, o sparring lá tem muito sparring, muito material humano, e tem treino de wrestling, que treino de wrestling lá em Florianópolis a gente não tem ainda, pô, o jiu-jitsu, pô, minha academia não pede pra lugar nenhum, principalmente pra Vale Tudo, a gente tá com o mojitsu do Murilo Hopi, entendeu? Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei foi ele que ensinou. O Moetai é com o Peu, que, pô, quem não sabe que o Peu tem 80 alunos de Moetai lá, é da Boxe Tai há anos, né? E o Boxe, com a rodalinha ali do Kelson Pinto, que é o Kevin, que puxa, é o único nosso problema no wrestling, devolvo minha pra America Top Team pra treinar mais o wrestling com o derro gola, pra treinar com os meninos lá, que eu já falei, o Gesias, o Danilo Indio, o Yuri, os meninos monstros. Daí eu sempre vai se falar de luta um mês, um mês e meio eu vou pra America Top Team, que eu tô indo lá, é muito bom. Quando é que tu tá de volta aí? Qual o UFC que você tá de volta? Quem que você vai enfrentar? Então, eu vou lutar no UFC 103, vou lutar contra o Jim Miller, canhoto, canhoto, já tô estudando estratégia, o Peu junto com o Kevin já tô montando ali os passozinhos pra ganhar dele, entendeu? Cara, eu vou me apresentar bem, vou me apresentar bem, não posso garantir a vitória, porque ninguém pode, já cansei de falar isso pra todo mundo, mas eu posso garantir o seguinte, que vocês vão ouvir o Thiago com muita vontade lá, e é o seguinte, né? Pra ganhar de mim, só matando, acho que vocês já perceberam isso. Legal, pô, o Brasil tá bem em todas as categorias, talvez a 70kg seja que a gente tenha mais dificuldade, e é onde a gente tem grandes talentos, né? Você citou alguns agora que treinam na America Top Team, e você chegou lá, você fez, mesmo na hora que você perdeu, você fez grandes combates. E esse combate pra você é crucial, pra você tá podendo retomar o caminho, pra você, que você, a cada luta você tá mais maduro, esse é o caminho pra você chegar numa disputa de cinturão e botar o Brasil no topo? Cara, eu acredito que eu passei por, eu tive, eu tenho 18 vitórias, 3 derrotas, né? Eu passei por as minhas derrotas aí, tirando do Matt Winman, que foi, eu perdi pra mim mesmo, eu perdi pro punho dele, né? Mas eu perdi por causa que eu menosprezei o adversário, a do Kante Pelivinha e a do Tyson Griffin, eu realmente perdi, eu realmente perdi, eu perdi as 3, né? Mas eu considero que realmente eles foram superiores a mim, mas eu tô passando por um período, esse time passando, Eu ainda acredito que eu tô passando por um período de adaptação, que eu venho treinando mais luta em pé, treinando um box de qualidade, um hi-tai de qualidade que eu peguei, entendeu? E daí acaba que eu tô me adaptando e cada vez trocando mais, entendeu? Cada vez me sentindo mais confiante na troca. O que eu rendo no treino já é muito superior do que eu apresento na luta, mas é exatamente assim, o pessoal que treina sabe que, pô, que, ah, pô, eu treino na luta, no treino é uma coisa, flutar um campeonato de jiu-jitsu, pô, não ouvir meu técnico, é diferente, entendeu? Não é por causa que eu já tenho, é verdade, eu tenho 100 campeonatos de jiu-jitsu, tenho 21 manutos de jiu-jitsu, Óbvio que a chance de erro é um pouco menor, mas eu sou humano também, todo mundo é rápido. A verdade é o seguinte, que eu tenho amadurecido muito com essas derrotas, com essas vitórias. Na minha última luta, eu mostrei que meu boxeiro tava melhor, me posicionando melhor, chutando, bloqueando queda, joelhadazinha. E é isso daí, o Jim Miller agora acabou de ganhar do Mc Denzig, ele tá cotado ali bem no ultimate. Eu ganhando dele, acredito que eu vou ficar, de repente, dos 10 anos do ultimate, de repente um pouquinho mais. De repente, eu vou alavancar uma revanchezinha com o Tyson Griffin, que aposto que todo mundo, que quem não torce por mim, quer ver, de repente, um tiratema de novo. Quem torce por mim, quer ver, eu provar que eu ganhei dele aquela louca lá, entendeu? Mas enfim, vamos ver, vamos ver se eu me qualifico aí, eu vou treinar direitinho pra essa luta contra o Jim Miller, sabe? Tô treinando direitinho, vou tocar a mão dura, vou ser você não gostar. Prometo que vai ser o seguinte, né? Todo mundo já me conhece, porra. Independente de qualquer coisa, eu quero vencer, não importa se eu vou sair com o nariz quebrado, 20 cortes no rosto, se vocês já perceberam isso, eu vou fazer de tudo pra botar a bandeira do Brasil lá em cima, pra representar as pessoas que gostam de mim, Florianópolis, meus amigos, da melhor maneira possível. E a única coisa que eu penso é isso, eu tenho que representar quem gosta de mim, tenho que representar meus amigos e o nosso país da melhor maneira possível, entendeu? Independente da vitória ou da derrota, o que eu mais quero é nunca decepcionar vocês. Tchau, sucesso aí, boa sorte aí, parabéns aí por essa cabeça boa aí, e vamos chegar junto aí nesse final set de viagem. Com certeza, meu caralho, é dia 19 de setembro, torce pro Tiaguinho lá, cara. Os caras que não gostam muito de mim e tal, torce por mim também, vai. Torce por mim, gente, 19 de setembro. Valeu, Tiago, abraço. Tchau, tchau.